A expressão do segundo grau, x ao quadrado mais 5x mais c, é um quadrado de um binómio e pode ser fatorizada como x mais d ao quadrado. Ambos, c e d, são números racionais positivos. Neste vídeo pretendo descobrir o valor de c dada esta informação. c será igual a quê? E a que será igual o d? Como sempre, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver sozinhos. Vamos trabalhar nisto juntos. Estamos a dizer que x ao quadrado mais 5x mais c pode ser reescrito como x mais d ao quadrado. Deixem-me escrever isto. Então, esta parte, x ao quadrado mais 5x mais c, estamos a dizer que poderia ser escrito como x mais d ao quadrado. Isto é igual a x mais d ao quadrado. Agora, podemos reescrever. x mais d ao quadrado será igual a x ao quadrado mais 2x, não, 2dx, 2dx mais d ao quadrado. Se este passo aqui vos parecer estranho, convido-vos a visualizarem os vídeos sobre a elevação de binómios ao quadrado, de forma a verem qual é o padrão que está aqui por trás. x ao quadrado mais 2 vezes o produto destes dois termos mais d ao quadrado. Quando olham para isto desta forma, podem comparar estas duas expressões. Podem dizer, muito bem, este 5x aqui terá de ser igual a 2dx. E, portanto, 5 é igual a 2d. E depois, também podem dizer que c terá de ser igual a d ao quadrado. Mais uma vez, podemos dizer que 2d é igual a 5, 2d é igual a 5, ou que d é igual a 5 meios. Descobrimos o valor de d. Agora, conseguimos descobrir o valor de c, porque sabemos que c tem de ser igual a d ao quadrado. Isto aqui é cor de laranja. Então, sabemos que c é igual a d ao quadrado, o que é o mesmo que 5 meios ao quadrado. E já descobrimos o valor de d. Então, c será 5 meios ao quadrado, que é igual a 25 sobre 4. Então, c é igual a 25 sobre 4. E d é igual a 5 meios. E acabamos.